Devolvi o cordão e a medalha de ouro E tudo que ele me presentiu Devolvi suas cartas amorosas E as juras mentirosas com que ele me enganou Devolvi aliança e também seu retrato Para não ver seu sorriso no silêncio do meu quarto Nada quis guardar como lembrança Para não aumentar meu padecer Devolvi tudo Só não pude devolver A saudade cruciante Que amargura O meu viver Que amargura 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 Nada eu quis guardar Como lembrança Pra não aumentar Meu padecer Devolvi tudo Só não pude Devolver A saudade cruciante Que amar cura O meu viver A saudade cruciante